J.C., eu queria entender como catalisar verniz autossólido na balança. Verniz autossólido? Na balança. Bom, vocês estão vendo aqui, aqui é um verniz de autossólido. Aqui é um verniz de autossólido, está dando para ver aí? Chega mais perto, pode chegar mais perto. Verniz de autossólido. A fábrica que você trabalha com verniz de autossólido, que eu não sei se é A ou B, a que for de autossólido, você vai ter verniz, esse verniz aqui é um verniz 13 mil, é um verniz de autossólido. Então ele leva, é 2 para 1, mais 15% de thinner. De thinner recomendado pelo fabricante. Comece por aí, não posso esquecer de falar isso para vocês, porque não esqueça disso. O thinner, ele faz parte da catálise e é uma parte que é muito importante. Se o thinner não for do que o fabricante te orientou você a dissolver esse verniz, você pode estragar tudo. Então, pode não, estraga tudo. Então você vai pesar 100 gramas de verniz. Aqui, aqui está a quantidade, 50, 100, 150, 200, até 650 eu fiz isso aqui. Então você vai pesar, você vai começar a pesar na balança. Vai zerar a balança, colocar a sua vasilha lá no prato da balança, zerar ela, e aí você vai pesar na balança. Você vai pesar 100 gramas. Você vai pesar 58,7 de verniz. Aí você vai pegar o endurecedor. Você vai catalisar mais 29,6 de catalisador, que é o endurecedor, né? E em seguida o diluente você vai pesar 7,9. Como fazer isso aqui? 7,9 não, 11. 7,9. Então, como você vai fazer isso aqui? Você vai entrar, botar a sua vasilha no prato da balança e vai pesar. A primeira pesagem, 58,7. Aí você vai zerar a balança. Vai pegar o catalisador, vai colocar 29,6. Vai zerar a balança. Vai abrir o litro do thinner que você vai usar, recomendado pelo fabricante. E vai colocar 7,9 de thinner. E aí E aí E aí O que é isso?